Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e ó, antes de mais nada, se inscreve e deixa o likezão, beleza? Porque o que eu tenho pra dizer é o seguinte, não sei se vocês estão podendo escutar Desde as 8 horas da manhã, desde as 8 horas da manhã, os caras não param de marretar o andar aí pra cima ou pra baixo ou pro lado Não sei dizer aonde que dá, aonde que vem essa obra E ontem foi o dia inteiro, parece que os caras não teve nem horário de almoço O dia inteiro marretando E pra, se não bastasse, pra ficar pior, não é um cara marretando, são dois É um na marreta e outro no martelo Parece que eles fazem uma sincronia e querem fazer uma música De tanto que martelo e marreta aí pra cima Olha, meu Deus do céu Quando não é uma coisa, é outra Tempo de férias da criançada deve estar tudo no sítio, praia, deve estar tudo por aí Bagunçando onde estão Aí chega janeirão Frio pra caramba Chovendo E obra Marretas e martelos Marretas e martelos O dia inteiro O dia inteiro Não é que eu tô reclamando não, porque tá no horário São dez pra meio dia E eu vou falar pra você, hein Vai ser o dia todo Os caras não param nem pra almoçar Eles não param nem pra almoçar Olha, é complicado E é isso De noite tá bem pouquinho, mas tem barulho também Mas durante o dia, olha Não tem condição de ficar em casa O negócio é ir pra rua, tomar chuva Pra não ficar ouvindo esse tormento o dia inteiro Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Ative as notificações Compartilha o vídeo com seus amigos E eu vou ficando por aqui Valeu E fui Tchau 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 Tchau